O nível do Rio Negro que subiu na semana passada baixou nos últimos dias. Segundo os especialistas, ainda é cedo para falar de cheia. Podemos estar vivendo o fenômeno do repiquete, quando o rio enche, seca e volta a encher. Na casa desta dona de casa, as marcas da cheia do ano passado. Tem que levantar as coisas, fazer maromba, levantar as coisas para a água não estragar as coisas. Todo ano é assim? Todo ano é assim. Mas é bom ficar em alerta. Na semana passada, o Rio Negro encheu um centímetro por dia. O Rio Negro, como ele é um rio de grandes magnitudes, fica muito próximo aqui em Manaus, a confluência com Solimões, que é um rio também de grandes magnitudes, ele é um rio muito estável. Então, a partir do momento que no dia 6 de agosto ele estabilizou e começou a subir, a gente considera já que é o fim do processo de vazante. Quando a gente tem o dado mínimo desse ano, a gente já considera que é o começo do processo de enchente. Assim que um encerra, o outro começa. É, mas de sábado até ontem, parou na cota de 17,79 metros. Nesta terça-feira, baixou mais um centímetro e fechou o dia em 17,78 metros. Até os especialistas dizem que é muito cedo para falar em cheia. O rio pode permanecer parado amanhã, ele pode começar a encher, como ele pode voltar a baixar. Se ele voltar, nós podemos dizer que já é o fenômeno do repiquete. O fenômeno, o resultado, porque o repiquete mesmo é a subida repentina das águas. É esperar para ver. Neste ano, a cota mínima do Rio Negro foi de 17,29 metros. Só que o período de transição do verão para o inverno também já chegou. E o fim da vazante, segundo o CPRM, deve ir no máximo até metade de novembro. 34 animais que viviam nas ruas em situação de abandono foram recolhidos em Manaus. Agora os voluntários começam a construir um abrigo para eles e pedem ajuda. 22 cachorros, 12 gatos. Agora imagina todos juntinhos em uma só casa? Esses bichinhos foram trazidos para esta residência na Cidade Nova, Zona Norte, por um casal que teve que deixar a cidade por ser vítima constante de assaltantes. A filha conta o que aconteceu. A gente tinha um comércio alugado na Cidade de Deus e foi sofrendo constantes assaltos. E aí meu pai, também temendo pela segurança dele, decidiu sair de lá e se mudar para a Cidade Natal dele. E agora quem tem a missão de cuidar dos animais? Daniele e Janaína. Elas são amigas do casal, não moram no local, mas vêm todos os dias para cá. Com o dinheiro do aluguel, compram comida, itens para o banho dos animais e produtos de limpeza. E eu tiro sempre um dia na semana, dois e venho para ajudar ela a dar banho, sabe? A limpar aqui, porque é muito cansativo para ela. Sem receber financeiramente nada por isso? Nada, nada. Para mim, só de estar aqui já é... já está pago, já. Os cães e gatos foram resgatados das ruas em situação de extremo abandono. Estavam doentes, com fome e nunca tinham sido vacinados. Alguns deles foram brutalmente espancados. Daniele conseguiu alugar um terreno no bairro Alfredo Nascimento para a construção de um abrigo, que será destinado a esses animais. Os materiais de construção estão sendo comprados aos pouquinhos. E para realizar esse sonho, ela pede ajuda. A gente precisa muito de ração. Eles comem 15 sacas de ração por mês. Os gatos comem duas sacas de ração mensal. A gente precisa de sabonete, remédio para limpar o ouvido, tesoura para cortar unhas, voluntário para ajudar a limpar, e vacinas, tipo fígado, algum patê. A filha do casal que teve que deixar Manaus ficou aqui para também participar dessa boa ação. Eu espero que a gente tenha mais ajuda para ajudar a cuidar deles mesmo. E também com esse espaço agora pode também ficar mais fácil para a gente poder manter eles e cuidar deles. Para a rua eles não voltam? Não, não. Para a rua eles não vão, não. Quem quiser ajudar e ter informações sobre os animais, já que alguns também estão disponíveis para adoção, basta ligar para este número que está na sua tela. Com esses cuidados e com qualquer tipo de ajuda, os bichinhos que antes viviam nas ruas ganham vida nova. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã, 17h20. Até lá. O Jornal em Tempo fica por aqui.